Voltamos. Espera, eu não estava conseguindo salvar, menino. Apareceu o desejo, uma vez me encerrar. A hora que eu fui clicar, já apareceu um outro negócio. Ai, meu Deus, não vai salvar. Socorro. Mas salvou? Salvou, salvou. Foi só um mini infarto. Só pra eu ter um mini infarto mesmo. Um mini infarto. A gente fala demais, né? Ai, gente. Não, e o dia que eu fiz a live do sorteio da rifa do Glauber, que a Karin entrou, tipo, ela tinha comentado, ai, quando vai ser a live, não sei o quê. Mas ela não falou assim, eu vou entrar para participar, tá? Já fiquei, né, tipo, fingindo costume e tal. E do nada, tipo, a live, bum. Meu celular, tipo, coisou. A internet caiu, a live, bum. Meu Deus, que foi isso? Que loucura. Porcentagem da vida acontece isso, né? Não é. Mas ela voltou, super. Chorei de rir com ela, inclusive, nessa live. Que bom, que bom. Então vamos lá, amigo. Já perguntei das referências. E como foi a gravação da música, do clipe? Você falou da composição. E como foi gravar com todo esse sentimento que você estava sobre o seu passado, né? Cara, foi assim, foi loucura. Foi libertador demais. Porque, assim, primeiro que a referência vocal para essa música, ela não é uma referência que você canta normal, assim, sabe? Não é um canto que ele, tipo, um príncipe. Eu não estava cantando igual um príncipe, né? Eu tinha que realmente transmitir essa raiva, transmitir essa coisa meio caricata. Então eu já começava por aí. Segundo que eu tinha entendido que o clipe, ele tinha que trazer uma mensagem ali, né? E o que eu encontrei para poder conseguir deixar a mensagem que eu queria foram as rosas. Então quem vai lá assistir o clipe depois que acabar a live vai entender isso. Corra lá, assistam o clipe. O link está aqui na minha bio para vocês entenderem tal. Mas uma das coisas que eu queria trazer para esse clipe era dançar. Então, assim, eu sempre dancei, desde muito criança. Sempre dancei. Sabe por causa dessas coisas de piadinha de família? Olha, eu vou falar aqui, porque eu falo mesmo todas as coisas. Eu sou loucura. Eu tenho um primo que ele é um filho da puta, entendeu? E aí ele fazia umas piadinhas comigo. Tipo assim, olha lá, a viadinha está dançando, não sei o que. Pará, pará, pará. Eu guardei aquilo. Ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça, sabe? Eu parei de dançar. E aí é uma coisa que eu sei fazer. Eu sei dançar, entendeu? Claro, eu sei. Eu sou um mega dançarino, porque eu não sou estudado para isso, né? Mas eu sei dançar. E aí eu falei assim, eu vou aproveitar esse momento, porque eu quero quebrar essa... Quero tirar essa marra de mim também, sabe? E aí foi muito legal. Foi, assim, muito prazeroso. Quem estava comigo gravando o clipe foi o meu arranjador da música, o arranjador da música, que é o Leandro, né? O Emídio. O Emídio, ele tem o nome artístico de Emídio. É Leandro Emídio, mas ele usa Emídio. O Emídio, e aí ele estava gravando o clipe também. Ele me deu uma força, assim, muito grande. Ele olhou para mim e falou assim, Para com isso, manda esse... Toca o foda-se, dança isso aí. Aí eu falava, mas eu estou errando a coreografia que eu mesmo queria ele. Foda-se, ninguém vai entender que você está errando. Dança isso aí, dança essa porra, dança esse caralho. E vai, faz, e não sei o quê. E ele me ajudou muito, assim, sabe? E aí eu ficava encanado. Eu, olha, meu cabelo está feio aqui, não sei o quê. Está muito lambido aí. E ele, está lindo, para, vai logo, faz essa porra, não sei o quê. E me deu uma força, assim, sabe? Um gás muito grande. E foi muito gostoso, assim. Quando eu terminei de gravar o clipe, que eu parei para respirar e falei, Cara, eu consigo. Olha só. Olha só como as pessoas são. Elas falam em verdade sobre nós. Elas falam o que elas querem sobre nós. E elas ainda fazem com que a gente acredite que a gente não é capaz de fazer certas coisas. Isso é horrível, entendeu? Então, isso eu deixo aqui claro na live e falo para vocês. Gente, se alguém disser para vocês que vocês não podem, vão lá e façam, porque vocês podem. Entendeu? As pessoas fazem questão de dizer que vocês não podem, mas vocês podem. Eu pude, fui lá, gravei o clipe, dancei, cantei, fiz tudo o que eu queria fazer. E está aí no mundo, entendeu? Então, vocês também podem fazer o que vocês quiserem. Manda ver. E eu acho que isso se encaixa no que você falou lá sobre a música da Lini, né? Acho que uma coisa costura na outra. Aqui você está falando de você acreditar em você, acreditar que você é capaz e não no que os outros falam. E aí, traz, acho que, aquilo que você falou também. Porque quando você falava que ia cantar com uma das meninas e queria que fosse a Lini, as pessoas riam, falavam que não. E você fez acontecer, né? Você fez com que isso se tornasse realidade também. Então, é isso, gente. Acredito indiscente. E era, gente... Não, o que que é isso? Era assim, né? Porque eu pesava, pra quem não sabe, eu pesava 140 quilos. Então, pra ajudar no bullying, além de todas as questões, enfim, da minha sexualidade, todas aquelas coisas que as pessoas enchiam o saco, ainda tinha 140 quilos, e aí chegava um menino de 15 anos com 140, de 12 anos com 140 quilos, falando que ia cantar com uma ruge, o povo dava risada na minha cara e falava. Mesmo depois, passando muito tempo, quando eu já tinha o contato com a Lini, quando eu já tinha o sim da Lini, eu falei pra algumas pessoas, as pessoas não acreditaram, um belo dia, tava eu estampado lá, ó, maravilhoso, com quem? Com a dona Lini e o líder? Então, por isso que eu digo, gente, por isso que eu digo, olha, não se subestimem. Deixe que as pessoas falem o que elas quiserem, que elas duvidem o quanto elas quiserem, mas não se subestimem. O problema é assim, as pessoas podem desacreditar o quanto elas quiserem, mas o problema é quando você desacredita. Se você desacreditar, fudeu tudo. Agora, se você acreditar, o negócio vai. O negócio acontece. É isso. Acreditem, não desistam dos seus sonhos. Acreditem em vocês, porque as coisas acontecem. Eu não sei se eu já te contei, amigo, eu sempre fui muito fã da Eliana, sempre, 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 assim. Minha apresentadora de infância era ela, e nunca tive a oportunidade de conhecê-la. E aí, ano... Ixi, eu sou péssima em data, ano passado. Acho que foi ano passado. Eu tive a oportunidade no programa dela, tal, mas quando vai com caravana é muito restrito, porque a plateia dela é muito pequena. Então, você pode conversar com ela, mas na hora que não tá gravando, aquela coisa ali muito rápida, tal, não pode tirar foto. Quando ela não tem outro compromisso, ela tira foto com a plateia mais em grupo, tal. E depois que eu fui, eu descobri que se você vai de convidado, muitas vezes ela atende os convidados, mas não consegui. Tentei marcar, não consegui. Um belo dia, estou eu em casa, uma sexta-feira à noite, meu amigo me liga. Já era, tipo assim, umas nove e pouco, dez horas. Amigo, você tem compromisso amanhã? Você vai fazer alguma coisa? Eu falei, amanhã? Não, que eu me lembre. Você quer dançar num evento? Falei, danço, mas me fala, tem que fazer. Ele, meu, a coreografia tá pronta, você só precisa pegar. Eu falei, putz, amigo, mas... Pegar de hoje pra amanhã, assim? E é em grupo. Falei, mano, tá bom, me manda a coreografia, eu vou ver certinho. Ele pediu pra eu mandar um vídeo dançando, pra ele mandar pro cara da produtora. E, gente, conversando, conversando. No final da conversa, ele vira e fala o quê? Você vai dançar no aniversário do filho da Eliana, do SBT. Pensa. A pessoa, eu surtei, assim, surtei. Minha mãe, tipo, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? E eu, tipo, amigo, como assim? Ele falou, Rafa, só que, tipo assim, você tem que, tipo, agir normalmente. Falei, amigo, fingir costume é comigo mesmo. Pode deixar, tal, não sei o quê. E, assim, quando que eu imaginei que isso ia acontecer? Quando eu sonhei. Mas nunca deixei de acreditar que eu ia ter meu momento com ela. Assim como foi com o Rouge, tipo, milhões de coisas pra não conhecer as meninas. Sempre acreditei. E no momento que eu menos esperava, caiu, assim, no meu colo. Simplesmente fui dançar no aniversário do filho dela. Sem nem esperar. Passei a madrugada acordado, aprendendo coreografia. Passei. Mas no dia seguinte eu tava lá. Pude abraçar, pude beijar. Conversar muito rápido, né? Porque foi durante a festa. Mas realizei meu sonho, né? Tipo, se eu contasse, se eu pudesse viajar no tempo, contasse pro Rafael, pequenininho, que tinha todos os CDs da Eliana, ficava assistindo o Bom Dia e Companhia, nunca queria acreditar. Mas é isso que você falou. Nunca deixei de acreditar que eu ia realizar esse sonho de estar com... Não imaginei que seria de forma profissional. Pensei que seria, tipo, ah, fã e ídolo ali. Mas foi muito melhor do que eu imaginava. Ainda ganhando um cachezinho pra isso, gente. E ainda ganhou o seu dinheiro. Ai, olha, deixa eu te falar, ó. O universo, ele é, ó, é muito maravilhoso com a gente. Então, assim, é por isso que eu falo, sabe? A gente não pode ter... A gente não pode nunca desacreditar e também não pode dar ouvido pras pessoas nesse sentido, sabe? Porque não tem como... Ninguém barra, ninguém barra aquilo que o universo predestina pra você, cara. Ninguém barra. Eu digo pra você também. O meu sonho é poder cantar com um dos filhos da Elis. Ou com o Pedro Mariano, que é o meu crush da minha vida. Se ele falasse assim, casa comigo, eu casava. Mentira. Tô bem, tô bem, tô bem namorando, tô bem feliz. Mas, enfim, um dos meus sonhos é poder cantar com um dos filhos da Elis. Porque a Elis é a minha maior referência, assim, como cantora, enfim, né? Tem um show, um espetáculo, um tributo, a Elis, né? Lindo, diga-se de passagem. Ah, obrigado, obrigado. E o meu sonho é cantar com um dos filhos dela. Tanto com o Pedro ou com a Maria Rita, enfim, né? E, gente, eu tenho certeza, eu acredito tanto que isso vai acontecer, mas tanto que isso vai acontecer, que pode passar daqui 10 anos, 2, 3, 4, 5 anos, vocês vão me ver cantando com eles. Então, assim, da mesma forma que vocês me viram cantar com a Aline. Então, não desacreditem nunca do sonho de vocês. Não deixem que as pessoas façam com que vocês coloquem coisa na cabeça e desistam de lutar por isso, assim. De verdade. E eu tenho certeza que te veremos cantando com um deles, ou quem sabe até com os dois, né? Ó, a minha tia tá falando, vai cantar com os dois. É isso! É isso! Vai sim! É isso aí. Estamos jogando pro universo. E você é merecedor. Já tô pronto. Minha figurinha tá aqui, ó. Tá pronta aqui, ó. Só me chamou, me chamou e eu fui. Chamou o Juca e o Juca foi. Gente, quando passar a quarentena, se vocês tiverem a oportunidade, assistam o show em tributo à Elis, que ele tem, que é lindo, 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 lindo. Não é simplesmente um show, é uma performance, né, amigo? Não é um show ali que você tá paradinho cantando, não, gente. É uma performance toda, tá? E linda. Uma performance muito, muito, muito linda. Desde o figurino até cenário, até o que ele apronta no palco, tá? Então, quem tiver a oportunidade, você vai fazer, né, depois da quarentena, mais desse show, pelo amor de Deus. Boa, gente. Olha, agora quando passar a quarentena, fiquem ligados. Por favor, me sigam aqui, porque daí vocês ficam sabendo das datas de quando a gente voltar. É um show muito lindo. É um show de teatro. É um show que, assim, ele conta a história da Elis, mas ele é um show de militância. Fora Bolsonaro. Enfim. Então, aí o que acontece? Ele é um show, ele é um show muito forte, assim, onde a gente procurou fazer um roteiro pra poder colocar a Elis no dia de hoje, pra vocês entenderem quanto a Elis é atual. Quanto tudo que ela lutou, parece que foi feito ontem, sabe? Então, assim, eu sou suspeito de falar, e eu nem falo da minha parte, nem falo de porque eu tô lá interpretando as canções, mas é que realmente é muito forte. É um show muito especial. Vocês precisam assistir, vocês precisam ir. Sim. Gente, eu senti tudo isso que ele tá falando, e eu nem assisti ao vivo. Eu assisti online só o show. Eu não assisti ao vivo, mas irei pós-quarentena. Se Deus quiser, estarei lá aplaudindo. Então, quem tiver oportunidade, assista, porque realmente é um show muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Por favor. Amigo, e agora eu queria que você cantasse um pouquinho da sua música nova pra gente. Vou deixar o povo com gosto. Ó, mas vamos fazer assim. Não canta inteira pra deixar o povo com gostinho de quero mais. Ah, não pode cantar inteira? Você quer cantar inteira? Se você quiser, então canta. Ah, sabe? Pode ser inteira. Vou cantar inteira. Ó, vou fazer o seguinte. Vou cantar inteira, depois vocês vão lá no... Vocês vão aqui na minha bio, tem o link pra vocês ouvirem ela e assistirem o clipe. Até porque cantando aqui o clipe é outra coisa, né? Amigo, só a capa do single tá a coisa mais linda. Gente, vocês não estão entendendo. As cores da capa... Ah, gente. Quem ainda não segue ele lá no Spotify, não é inscrito no canal dele no YouTube, acabando a live, se inscrevam, sigam a conta dele lá no Spotify. Vocês vão abrir, vocês já vão ver a capa do single, não tem como não se apaixonar, gente. Porque tá a coisa mais linda. De verdade. Ah, tá bom. Tô falando aqui, ó. É homenagem ao... A capa do single. É ele que tá falando, tá, gente? É ele que tá falando. Eu não tô falando nada. Mas é verdade, gente. É a plena realidade. Depois, quem não viu ainda, vai lá, veja e volta aqui comentar. Não, vai lá no YouTube, porque a live vai ficar no YouTube. Aí vocês comentam o que vocês acharam da capa do single dele. E do clipe da música. Eu amo Natália, minha amiga de 20 anos, sei lá quantos milhões de anos a gente tem de amizade. A Natália, a Natália que tá aqui, a Natália Ponto Público, ela começou a cantar comigo. Ela, ai, ai, eu te amo, Natália. Você é muito especial pra minha vida, sempre. Enfim. Vamos lá. Amigo, calma aí. Antes de você cantar, tem alguma coisa que eu não perguntei que você quer falar? Alguma coisa que você quer jogar aí pra gente? Contar que eu não perguntei? E a gente encerra com você cantando. Não, é isso mesmo. Tá tudo certo. Então, solta esse piseirão pra gente. Vamos lá. Tão ouvindo? Sim, eu tô. Vocês estão ouvindo? Não, não tenho tempo a perder. Quando eu quis. O que posso te dizer é que eu não sou teu brinquedo e não estou a te esperar. Eu deixo que você está me cercar. Porque já não tenho mais ninguém pra aprisionar. E está tudo errado, meu bem. Eu já não sou aquele cara que você pisou. Vem e vai. Não tem mais. Entre o mal me quer, eu escolho o mal te quer. Porque o amor que eu sinto por mim é maior. Eu vejo que você está me cercar. Porque já não tenho mais ninguém pra aprisionar. E está tudo errado, meu bem. Eu já não sou aquele cara que você pisou. Vem e vai. Não tem mais. Entre o mal me quer, eu escolho o mal te quer. Porque o amor que eu sinto é maior do que por você. Não tem mais. Gente, agora encerrando a live, vocês corram lá no canal dele no YouTube. Assistam o clipe. Não é sigam. Inscrevam-se no canal. Compartilhem. Deixem um joinha lá. Deixem um comentário, gente. Vamos fazer o mundo conhecer essa música linda. O clipe também está maravilhoso. Então, corram lá pro canal dele. Depois, se vocês quiserem assistir a live, quem não assistiu inteira, vai estar lá no nosso canal do YouTube também. Mas não deixem, gente, de se inscrever no canal dele. Também lá no Spotify. Curtir a música dele. Caso alguém queira ouvir a música da Aline que não tenha ouvido, procura Júnior Cardoso e Aline Weerley. E pra ouvir as novas músicas dele, Outing com dois T's, né? Dois T's. Isso. Isso, isso. Outing com dois T's. Me sigam aqui, gente. Vai lá no meu perfil, na minha bio. Tem o link dessa música. Aí no link dessa música, vocês podem achar a música com a Aline. Enfim, dá pra explorar lá. Mas obrigado, obrigado, Rafinha, pelo espaço. Obrigado por você me receber aqui. Obrigado, Hugo, que tá aqui escrevendo coisas lindas, gostou da música. Obrigado, Gustavo, que tá aqui desde o começo da live. Tem mais gente aqui que tá aqui. Quem mais? Só mandando um beijo. A Marilda. Tem mais gente. Tinha mais gente aqui, não tá aparecendo pra mim. Enfim, todos vocês. Não tô conseguindo subir também os comentários. Todos vocês que estão aqui na live assistindo e que ficaram aqui com a gente, que vieram conhecer um pouquinho do meu trabalho. Apesar da gente vir falar de Ruge, que eu tive essa oportunidade de poder apresentar um pouquinho pra vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por me darem esses comentários. Imagina. E esperamos vocês aqui mais vezes, viu? Vamos combinar mais vezes. Vir aqui, mostrar o seu trabalho. Falarmos de Ruge também. Fazer outro Ruge. Da próxima vez eu vou fazer a coreografia de Não Dá Pra Resistir com o Special, porque eu não sei. Eu ia falar isso agora. Tem sempre o Special. Gente, então, vocês estão vendo. Eu vou até o chão. Isso aqui vai ficar salvo no YouTube, viu, meu filho? Depois não dá pra dizer. Eu não falei nada disso. Não, vai ter que fazer, tá bom? Vai ter que fazer. Que eu cobro as coisas, tá? Eu cobro. Quero ver fazer o Special, que eu me levanto no outro dia. Então, eu também tô nessa vibe. Se eu for pro show. Ainda mais que essa quarentena. Se eu for naquela parte do show, a pessoa fica. Eu deito e durmo no chão. Não dá, gente. Não dá. Mas, gente, ó. A gente tá aqui cantando e falando de Ruge sempre, viu? Obrigado, de verdade. De nada. Obrigado a você. Minha tia que tá aqui na mesma casa que eu, mas no mesmo lugar. Só a tia que te levou cerveja. Está assistindo a live também. Obrigado, tia. Maravilhosa. Beijo, tia. Gente, obrigada, Juna, por estar aqui com a gente, que acompanhou a live. Gente, aquele esquema aí, quem quiser participar do Quiz Roger, só mandar uma direct pra gente, que a gente faz aí. Queremos conhecer mais histórias de fãs, mais loucuras de fãs. Se vocês tiverem também pessoas pra indicar, que vocês saibam que são fãs, nos contem, nos indiquem. E, amigo, o espaço aqui tá sempre aberto. Quando você quiser voltar, será sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada, amigo. Grande beijo. Fica com Deus. Boa noite. Tchau pra todo mundo. Beijos. E a live vai ficar lá no YouTube, hein, galera? Sigam o Outing, se inscrevam no canal dele. Curtam ele em todas as plataformas, em todos os lugares. Sigam, cutuque, comente, compartilhe. Porque merece, gente. É um artista incrível. Obrigado, gente. Beijão. Beijão. Tchau, gente. Beijo pra você também. Tchau.